E vamos que vamos meus amigos e minhas amigas vascaínos, estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal, você que está chegando agora não é inscrito, já chega se inscrevendo, deixa o seu like, o like fortalece muito, muito obrigado vocês, tem deixado o like e clicado nesse botão aí de compartilhar, compartilha para geral, ativa o sininho de notificações, que isso sempre vai nos fortalecer, vamos que vamos, estamos também lá no Instagram com o arroba bancaradolider, no Twitter com o arroba alexameric6, seja nos seguindo aí nas redes sociais, para a gente estar sempre batendo aquele papo, trocando aquela ideia sobre Vasco e sobre Cartola também, lembrando que no final desse vídeo vou estar apresentando para vocês o nosso time do Cartola, vamos que vamos meus queridos. Gente, dia de hoje de muitas especulações, está jornalistas aí trazendo informações como Maurício Barbieri pela manhã, depois Tiago Largue falando que haveriam reuniões para estar contratando na parte da manhã, seria o Maurício Barbieri, depois na parte da tarde, Tiago Largue, parece que todo mundo que está desempregado agora, os jornalistas jogam falando que será o novo treinador do Vasco. E o Mauro César da ESPN esteve em contato com o Campello e Campello esteve negando as duas informações, não tem contato com o Maurício Barbieri e muito menos com o Tiago Largue. Modéstia a parte, nós precisamos no momento de um treinador experiente. Eu não vejo na hora de trazer um treinador ainda novo, que seria a mesma coisa que Alberto Valentim, por exemplo, sem experiência, nós precisamos de alguém para trazer a autoestima dos jogadores, botar a casa em ordem, então não é dessa vez que esses dois treinadores irão treinar o Vasco. Que demora, né, meus amigos? Haja coração, né? Nunca definem e fica essa enrolação, estamos já na terceira rodada do Brasileirão e até agora nada de treinador. Continuando aqui, meus amigos, com vocês, você ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo, tá? Iago Pikachu entrou numa pilha de torcedor, segundo ele, jogaram um saco de pipoca na cara dele, não tenho muita certeza do que foi, e ele revidou, já pediu desculpa umas duas vezes em entrevista coletiva, antes ele que agiu pelo impulso. Segunda diretoria, não haverá nenhuma punição, né? Não irão punir Pikachu. Gostaria que você desse a sua opinião. Vale lembrar que a torcida de Manaus fez uma festa linda. Muito obrigado, Manaus, vocês são demais. Uma festa bacana, né? Mas eu acho que não é por meio de revite que as coisas funcionam, tá, senhor Iago Pikachu? Eu acho que as coisas não são por aí. Eu acho que a torcida tá te cobrando porque você tá deixando desejar. Agora sair batendo em todo mundo, eu acho que não é por aí. A diretoria deve pensar o que vai fazer, mas segundo informações, não haverá punição a Iago Pikachu. Vamos que vamos, meus queridos. É, meus queridos, eu trouxe um dia a notícia aqui que saiu sobre Bruno Silva e o Marcelo Matos, mas, né, a diretoria renovou mais uma vez com Bruno Silva, por incrível que pareça, né? Bruno Silva que não apresenta um bom futebol no Vasco, está aí renovado, seu contrato já aparece no BID. Outra notícia também que aparece no BID é o goleiro Sidão, que ainda pode vir até a ser titular no jogo de amanhã, que a gente não tá sabendo se vai ser ele ou o Alexander. É muito provável de ser Sidão no gol. Notícia de agora e segundo lance, Marrone e o Erle estão fora da partida de amanhã por desgastes físicos, né? Toda a equipe de fisiologistas do Vasco lá de zero aqui, não tem como Marrone e o Erle jogar no jogo de amanhã. Então, são dois desfalcos aí. O Erle eu já vejo há muito tempo aí que não tá com uma boa confiança. Então, ou seja, de última hora, um problema aí para o treinador, o nosso técnico interino aí, está resolvendo. Uma vez que eu acho que agora é a oportunidade para Jairinho, hein? Jairinho pode estar apresentando um bom futebol no dia de amanhã. E você que aguardou até agora, vamos lá então para o Cartola FC, rodada 3, com as dicas aqui do nosso canal, hein? Vamos que vamos? É, meus queridos, rodada difícil, né? Para a maioria dos cartoleiros aí, rodada muito difícil. A maioria aí com a média bem baixa, né? Principal aí na liga que a gente participa lá dos youtubers do Camilo Jogades. Muita gente com pouca pontuação. Vou mostrar para vocês aqui agora. E vamos que vamos, meus queridos. Estivemos fazendo só 31.0,1 pontos na última rodada. Mas valorizamos mais um pouquinho aí de cartoletas, hein? Vamos dar uma passada rapidinho aqui na liga do Camilo Jogades, né? No lugar, Carnal Cartola Dicas, né? Cartola do C20, terceiro time do vídeo Cartola Masters. É isso aí, os três primeiros colocados da liga do Camilo. Seguido aí por Carnal Toca no 10 e Seleção FC Brasil. Vamos ver se a gente dá uma melhorada aí para essa próxima rodada. Vamos que vamos, meus queridos. É isso aí, nós vamos com esse time aqui. Já vou passar direto para vocês a escalação aí do nosso time. Que é o Gatito Fernandes, o gol. Cláudio Vim, que é uma aposta aí. Nossa, o Bruno Alves, aproveitando que o Flamengo deve ir com um time bem em reserva. O Léo do Cruzeiro, que pode estar sendo uma ótima. Moisés do Bahia, que está valorizado, mas temos poucas opções de laterais. O Soteu do Santos. O Andrei do Vasco, se ele continuar como titular, será o nosso jogador. O Everton, olhando a questão da lei do ex, que nunca falha, né? O Antônio, que tem jogado muito no São Paulo. Nosso capitão vai ser o Ricardo Bueno, dando mais uma oportunidade para o garoto aí. Podemos não valorizar tanto nas catoletas, mas nós estamos querendo aí, eu estou querendo essa terceira rodada dar uma pontuação boa aí. E o Arthur Kaique, do Bahia, né? Esse é o nosso time aí, do Bancada do Líder, para participar lá na Liga dos Youtubers. Qualquer transformação do time aqui, passo para vocês lá no Instagram, arroba bancada do líder. Tamo junto, meus queridos. Valeu, fiquem com Deus. Aquele abraço. Valeu.